Gustavo, de um ano e nove meses, nasceu com microcefalia. A mãe conta que para o controle de convulsões, ele precisa fazer uso constante de um medicamento, o valproato de sódio. Ela explica que a falta da substância gera riscos para a saúde do menino. É difícil porque só meu esposo trabalha, não recebemos nenhum outro tipo de renda, benefício. E quando o Hospital das Clínicas não pode nos fornecer, acaba sendo bem difícil, porque temos que depender dos outros. Nem sempre as pessoas têm para ajudar. A boa notícia é que o Ministério da Saúde vai disponibilizar um novo medicamento para pacientes com microcefalia. É o Levitiracetam. O remédio começa a ser distribuído em até 180 dias pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Um alívio para a Joyce, que agora tem outra opção para o tratamento do Gustavo. Muito bom saber que agora se importa com nossos filhos, né? É uma maneira de poder cuidar melhor. As convulsões de difícil controle fazem com que a criança não se desenvolva bem e, além disso, diminui muito a qualidade de vida, diminui a qualidade do sono, impossibilita que a família saia com a criança. Então, com a medicação, com o tratamento adequado da epilepsia, a gente procura que a criança fique bem. Até 2022, o Ministério da Saúde vai investir R$ 1,6 milhão na compra de medicamentos. Além do remédio, o governo tem reforçado as ações da atenção básica para melhorar a vida dos portadores. São exemplos os mais de 1.500 locais, onde existem serviços de estimulação precoce e reabilitação de bebês e mais de 2.300 centros de apoio psicossocial para as famílias. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, ressalta que a liberação do novo medicamento deve dar mais conforto e qualidade de vida aos pacientes. Nós temos aí um trabalho importante de atenção a essas crianças. Muitas delas vivem em lugares isolados. A gente tem dificuldade de dar o tratamento, mas é prioridade do governo atender essas mães que tiveram bebês com microcefalia. Obrigado. 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 Obrigado.